Porra Porra Eu acho que é um brasileiro É massa dançar porra Gostoso é fazer amor Amor bem agadinho Dançando o forró da flor É massa dançar porra Gostoso é fazer amor Amor bem agadinho Dançando o forró da flor Só chega cedo no começo do forró Deixa o forneiro balançando a saponinha Poeira sombra, gogó pega suor E deixa de jeito bom até de manhãzinha Só tem que ter um chineladinho Que ela aperta menininha chegando o quadril Eu chamei que brasileira fosse cheiro Espalhando um cheirinho de pó pelo Brasil E só tem que ter um chineladinho Que ela aperta menininha chegando o quadril Eu chamei que brasileira fosse cheiro Espalhando um cheirinho de pó pelo Brasil Porra, porra Tu gosta um brasileiro 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 É massa dançar porra Gostoso é fazer amor Amor bem agadinho Dançando o forró da flor É massa dançar porra É massa dançar porra Gostoso é fazer amor Amor bem agadinho Dançando o forró da flor A gente sente que o começo do forró É safoneira balançando a safoninha Poeira sobra o copinha suor E tem que ter de pó até de manhãzinha E só tem que ter um chineladinho Que ela aperta menininha chegando o quadril Eu chamei que brasileira fosse cheiro Espalhando um cheirinho de pó pelo Brasil E só tem que ter um chineladinho Que ela aperta menininha chegando o quadril Eu chamei que brasileira fosse cheiro Espalhando um cheirinho de pó pelo Brasil Porra, porra Gosto é um brasileiro Porra, porra Sacode aí menina é só alegria Porra, porra Gosto é um brasileiro Porra, porra Gosto é um brasileiro É só alegria agora sacudindo gostoso comigo Quem dançar melhor vai ganhar um posto autografado Gosto é um brasileiro Vem cá menina Não, não dá mais pra viver sem você Meu amor, quero estar do seu lado Vem pra mim e eu quero sentir seu calor Nos seus braços quero estar acordado Vem do seu corpo juntinho do meu Na massa um gostoso poder me acariciar Vem, meu amor, vou bem querer Quero estar só com você Eu sempre na vida te amar Vem, meu amor, vou bem querer Quero estar só com você Eu sempre na vida te amar Vem, meu amor, vou bem querer Quero estar só com você Eu sempre na vida te amar Eu sempre na vida te amar Eu sempre na vida te amar Minha vida é dor Minha vida é dor Eu consigo sonhar Eu sempre na vida Eu sempre na vida te amar Eu sempre na vida te amar Amando esta outra canção Só assim podemos nos amar De coração De coração pra coração Amor, mesmo tão distante Coração insiste Em você lembrar A noite Eu olho as estrelas E de tanto vê-las Deu no teu olhar Meu sorriso lindo Vem me incomodar Tô pagando hoje O preço por te amar Por amar Em alguma Em alguma De suas canções Você sofre Por longe está Eu te mando Esta outra canção Só assim podemos nos amar Em alguma De suas canções Você sofre Por longe está Eu te mando Esta outra canção Só assim podemos nos amar De coração Pra coração Sim, vai! Ninguém Imagina a saudade Que eu sinto agora Deixei a mulher Que eu amo Esperando por mim Na estrada Sua solidão É minha Companheira No volante Eu pensando nela Eu canto assim Sim, vai! Vai caminhão, vai rodando Não pare pra nada E a velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Os traços da mulher Que amo É só melodia A minha partida A gente ouvia E ficou gravada No meu coração Valeu galera! Simbora! É o som do Austin Brasileiro pra vocês! Simbora! Eu sei que ela espera Sorrindo a minha chegada Eu tô na cozinha Eu piso no acelerador Eu piso no acelerador Anuncio que venho chegando Ela vem pra janela E os seus olhos E os seus olhos já estão brilhando De tanto amor Agora! Vai caminhão, vai rodando Não pare pra nada E a velocidade Não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Os traços da mulher Que amo É só melodia A minha partida A gente ouvia E ficou gravada No meu coração Eu arranjei uma menina Tão linda Ela era rochadinha A roupa Ela era apertada Um sapato Tão gostosa A comida que ela faz Essa mulher Tão boa de cama Dorme a noite inteira Não rocado Bom demais Essa mulher Tão boa de cama Dorme a noite inteira Não rocado Bom demais A sua boca bonita Tem dois dentes Olhinhos azuis Atravessado Suas perninhas grossas Campota Seu corpinho de violão Desafinado Eu lhe beijei E tirei seu batom Pode ser de qualquer jeito Foi mulher pra mim, tá bom Eu lhe beijei E tirei seu batom Pode ser de qualquer jeito Foi mulher pra mim, tá bom Eu arranjei uma menina Tão linda Ela era rochadinha A roupa Ela era apertada Um sapato Tão gostosa A comida que ela faz Essa mulher Tão boa de cama Dorme a noite inteira Não rocado Bom demais Essa mulher Tão boa de cama Dorme a noite inteira Não rocado Bom demais A sua boca bonita Tem dois dentes Olhinhos azuis Atravessado Suas perninhas grossas Campota Seu corpinho de violão Desafinado Eu lhe beijei E tirei seu batom Pode ser de qualquer jeito Foi mulher pra mim, tá bom Eu lhe beijei E tirei seu batom Pode ser de qualquer jeito Foi mulher pra mim, tá bom Ó, ó Tá ficando bom Simó Que legal Vem nessa forró Vem nessa forró Vem nessa forró Vem agarradinho Até descer o suor Vem nessa forró Vem nessa forró Vem agarradinho Até descer o suor Vem a meu amor Pra junto de mim Vem a minha esquentada Só se for agarradinho, para sentir o seu calor Eu quero teu carinho, quero um pouquinho de amor Eu tô te esperando amor, vem vem de praça, vem me amar A sua fone está tocando, convidando a gente pra dançar Vem dançar corró, vem dançar corró, vem agarradinho até descer o suor Vem dançar corró, vem dançar corró, vem agarradinho até descer o suor Venha meu amor, tá junto de mim, venha me esquentar, pega seu fogo pra mim Venha meu amor, tá junto de mim, venha me esquentar, pega seu fogo pra mim Fala mulher, é bom demais! Forró que só presta, se amanhecer o dia, se amanhecer o dia, senão não tem valor Forró que só presta, se amanhecer o dia, se amanhecer o dia, senão não tem valor O amigo tocador, homem do priviado, que é bom dessa pensança de manhã é o coxixão Puxa o chixão no ouvido de quem ama, quem não quer, quem é que não gosta, quem não acha bom E é no chute do sereno que a gente ama, e as meninas chamam, chute pra comer batom É pra comer batom, a sua fona tá chamando pra comer batom Vai lá mulher, segura, se amanhecer o dia, se amanhecer o dia, senão não tem valor Forró que só presta, se amanhecer o dia, se amanhecer o dia, senão não tem valor Forró que só presta, se amanhecer o dia, 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 se amanhecer É pra comer batom, é pra comer batom A sua fona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, é pra comer batom É pra comer batom Isso aí galera, é o Washington Brasileiro gravando ao vivo com a participação de vocês Essas primeiras músicas são de minha autoria pra alegrar a sua festa Simó! Ai eu vou viver, eu não aguento essa saudade que eu sinto de você Ai meu coração, está doendo com essa triste gratidão Seu engraçadinho, tu é fingido e não engana mais a mim O teu coração é feito pedra instalada lá no chão Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Vem cá minha linda, tô querendo só você Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi a te amar Vem cá minha linda, tô querendo só você Ai eu vou viver, eu não aguento essa saudade que eu sinto de você Simbora galera, vai! Ai meu coração, está doendo com essa triste gratidão Não se entrega não, tu é bem forte e aguenta a solidão Não me arrependi, vê se me deixa e vai pra bem longe de mim Eu apanhei, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi a te amar Eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi a te amar Que é bom, é bom demais, você virou e disse bate mais em mim Bate mais em mim, bate mais em mim Que é bom Eu não vou bater no céu, isso não me dá prazer Tô querendo te amar, tô querendo te amar Tô querendo te amar, me conheci num forró em cajazeira Isso pra mim foi besteira, o que eu fiz foi me enrolar Você é bonita demais, fogosa demais Amorosa demais, mas gosta de apanhar Seu bola murcha, você tá mesmo é com medo Chega, tá tremendo os dedos, sem querer me açoitar Você é fogosa demais, o que eu gosto é de paz Tenho muito amor pra dar Prazer pra mim tem que ser com muita surra Se quer me satisfazer, você vai ter que encarar Você é fogosa demais, o que eu gosto é de paz Tenho muito amor pra dar Você virou e disse bate mais em mim Bate mais em mim, bate mais em mim Que é bom, é bom demais Você virou e disse bate mais em mim Bate mais em mim, bate mais em mim Que é bom, eu não vou bater no cê Isso não me dá prazer Tô querendo te amar É bom demais Se bola, galera! Você virou e disse bate mais em mim, vai Você virou e disse bate mais em mim, vai Bate mais em mim, bate mais em mim Que é bom, você virou e disse bate mais em mim Bate mais em mim, bate mais em mim Que é bom, eu não vou bater no cê Isso não me dá prazer Tô querendo te amar Ó que legal Pessoal, essa aqui, vem bom Vai E lembrando festas do Nordeste pra vocês, galera Ah, tô feliz que estou aqui Sem pressa, tem mais duas semanas de festa Arranjei uma caboclaque Tá gostoso, essa filma me deixa tinho Tô capaz de me lascar todinho Tô caído, foi todo, sou louco por vó Mãe, aviso o pai pra falar pro padrão Que mande dinheiro pra mim Tá gostoso, essa filma me deixa tinho O dinheiro da série acabou por aqui Festa na roça é tão bom É mexe, mexe gostoso E o caboclo aqui tá tinhoso Tô de um cavucão no chão Tem pão de queijo e biscoito Muita gente dançando suado O pole bem apressado E o só pôneiro é tão bom Festa na roça é tão bom É mexe, mexe gostoso E o caboclo aqui tá tinhoso Tô de um cavucão no chão Tem pão de queijo e biscoito Muita gente dançando suado O pole bem apressado E o só pôneiro é tão bom Ah, tô feliz que estou aqui Sem pressa Tem mais duas semanas de festa Arranjei uma caboclo aqui Tá gostoso, essa filma me deixa tinhoso Tô capaz de me lascar todos Tô caído, tô doido, sou louco por porra Mãe, avisa o pai Pra falar pro padrão Que mande dinheiro pra mim Tá gostoso, essa filma me deixa tinhoso O dinheiro das férias acabou por aqui Vai, galera! Festa na roça é tão bom Festa na roça é tão bom É mexe, mexe gostoso E o caboclo aqui tá tinhoso Tô de um cavucão no chão Tem pão de queijo e biscoito Muita gente dançando suado O pole bem apressado E o só pôneiro é tão bom Festa na roça é tão bom É mexe, mexe gostoso E o caboclo aqui tá tinhoso Tô de um cavucão no chão Tem pão de queijo e biscoito É isso aí, galera! Quero ver vocês agora dançando bonitinho Esse forró romântico com o Washington Brasileiro Simbora! Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos dois e nosso ninho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ter você, mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ter você, mulher Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Você me ama Você me ama Me leva pra cama Se você, mulher Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ter você, mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ter você, mulher É ter você, mulher Que domina o coração Ela vem de macio Como quem nada quer Cheia com gentil de linda mulher Cheia de carinho De amor pra dar Quando se percebe É tarde demais De repente Quem cantar dá o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Ah Perfume De uma luz a que entondece E a gente enlouquece Basta se aproximar Mas aprendi a ser forte E não me deixo levar Eu fui criado na luta Pra poder caminhar Entre paus e pedras Muda sempre de encontrar Mas aprendi com certeza Domina Quem eu já dominei De repente Quem cantar dá o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Ah Perfume De uma luz a que entondece E a gente enlouquece Basta se aproximar Eu tô danado por ela Pando no braço a torcer Ela pegou muitos homens Tem muito cabra sofrer Ficar perto dela É sempre uma tentação Ela seduz com seus olhos Domina o coração Ela vem de vacio Como quem nada quer Chega um dia tio De linda mulher Cheia de carinho De amor pra dar Quando se percebe É tarde demais De repente Quem cantar dá o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Ah Perfume De uma luz a que entondece E a gente enlouquece Basta se aproximar Ser frente Que cantar dá o bote Tem que ser bastante forte Pra poder se libertar Ah Perfume De uma luz a que entondece E a gente enlouquece É isso aí galera Vamos fazer a festa juntinho Com o Austin Brasileiro Vai seguir esse shot Que é bom demais Segura, bora! Música 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 Eu sou mão de montaria, eu sou mão de braço Vou prender você dentro do meu laço Do meu amor pra você me ofrena Eu sou um soca-pão e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de roteio Pulando pra querer te namorar Eu sou um soca-pão e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de roteio Pulando pra querer te namorar Simbora! Em toda festa de roteio tem um rastapé Aí é que chove mulher Afim de segurar pião Aí eu pego logo o copo, peço uma cerveja Depois que eu fico beleza Eu gasto a bota no salão É nesse agarrotinho que eu me tomei Sou um campeão, não tem pra ninguém Ninguém me derruba dentro da arena Eu sou mão de montaria, eu sou mão de braço Vou prender você dentro do meu laço Do meu amor pra você me ofrena Eu sou um soca-pão e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de roteio Pulando pra querer te namorar Pulando pra querer te namorar Eu sou um soca-pão e violeiro Eu quero com você me agarrar Meu coração tá aqui nem touro de roteio Pulando pra querer te namorar Bonito! Bonito, galera! Segura! É bom demais! Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade Garçom, não quero demora Pega uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora Me faça essa caridade Garçom, não quero demora Pega uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita Que sapada dança co-ro É pra nós, deixa eu tracar É pra eu não fuga só O garçom vem à depressa Tô morrendo de vontade Traga logo a cachaça Me faça essa caridade Ei, garçom Tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Ei, garçom Tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Ei, garçom Tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Ei, garçom Tô morrendo de vontade Ei, garçom Me faça essa caridade Tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora, me faça essa caridade Eu só não quero demora, tá com uma bebida quente Uma cerveja gelada, meu cavalo já chegou Eu tô roendo a barrigada, tô bebendo, tô pagando Quero uma bebida agora, me faça essa caridade Eu só não quero demora, tá com uma bebida quente Uma cerveja gelada, meu cavalo já chegou Eu tô roendo a barrigada, quero uma mulher bonita Com sapato, nossa vovó, opa, a noite é seu traga Opa, eu não fui caçom, o caçom vem à depressa Tô morrendo de vontade, traga logo a caça Me faça essa caridade Ei, esse som tá morrendo de vontade 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 Понido! Música Tu que é valente homem do interior É nódice no teu voto de Bacício Acho que assim era mostrar pra essa gente Que não desce brasileiro, também tem o seu valor No risco, sabe a majestade do baião Fez o porró, uma folia brasileira Cavada, peste, lampião, rei do cangaço E se calma, se não demore não, senhor Rezo pro santo de cima a me ajudar Pra que essa gente nunca pare de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Na batida dos abomba, eu não sei me controlar Eu peço em a minha forma de expressar Amo essa gente, quem aqui é meu lugar No santo é forte, eu eco com grito No nordeste brasileiro, me ensina a te amar Tem nada não, não era faltou Eu sou solista, também tenho meu valor Leva comigo a bandeira, nada ensina Começando de menino, sou caboclo sonhador De nada não, não era faltou Eu sou solista, também tenho meu valor Leva comigo a bandeira, nada ensina Começando de menino, sou caboclo sonhador Vai! Tu é valente homem do interior Renata-se no devoto de Patrocício A sua sinera mostra pra essa gente Que nordeste brasileiro também tem o seu valor Todos com saca, majestade do baião Eu do forró, uma folia brasileira Cabada, peste, lampião, rei do gangaço Vê sim, caba, macho, não demora, não senhor Rezo pro santo de cima a me ajudar Pra que essa gente nunca pare de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Na batida do sabumba, eu não sei me controlar Eu peço em a minha forma de expressar Amo essa gente que é aqui em meu lugar Meu sonho é forte, eu eco, eu grito E meu verdadeiro brasileiro nem ensina a te amar De nada não, nada faltou Pra sua solíça também tem o meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Começando de menino, sou caboclo sonhador De nada não, nada faltou Pra sua solíça também tem o meu valor Levo comigo a bandeira nordestina Começando de menino, sou caboclo sonhador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor Bate todo esse amor pra um rapaz Olha, eu vou te dizer O que disseram de você, mas moça Vem comigo! Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai! Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai! Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor Bate todo esse amor pra um rapaz Olha, eu vou te dizer O que disseram de você, mas moça Vem comigo! Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai galera! Quando ele chega Todo mundo se agita Todo mundo se agita Se agita Quando ele cantar Todo mundo Canta com ele Canta com ele E todo mundo sabe quem é 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 ele Vai só comer Vai só comer E todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele E ele é o amor E ele é o amor E ele é o amor Tentei esquecer de mim Tente esquecer de mim pra lembrar de você Mas não sei o porquê você foi me deixar Vem 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 que eu preciso te ver Vem que eu preciso do amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você é o amor Vem que eu preciso do amor Tente esquecer de mim Vem que eu preciso do amor Eu preciso do teu calor Eu preciso do teu calor Quero sentir você é o amor Vem que eu preciso do teu amor Quando você é o amor Você preenche Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Amor Você é minha paixão Você é meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Quando você me olha amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiado Quando me tocas Mesmo sem querer Quando você me olha amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda arrepiado Quando me tocas Mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é meu tesão Amor Amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é meu tesão Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor 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 Meu tesão é você Obrigado.